Bom, bem-vindo a Magazine Holistic. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a geladeira, refrigerador, Electrolux, fosforo e inox, bottom freezer, 454 litros, painel Blue Touch DB53X. A geladeira DB53X está sempre a postos para se adaptar às suas necessidades, deixando tudo mais fácil de organizar. Especialmente naqueles dias que você precisa resolver as chamadas e receber os amigos para um happy hour surpresa. É só empurrar as prateleiras. Fast Adapt, que sobra espaço para o refrigerante do amigo que não bebe e para o champanhe do amigo mais sofisticado. A bebida quente também gela rapidinho com a função Drink Express. Já as comidas ficam todas à vista e fáceis de pegar. Já que nessa geladeira Electrolux, inox, bottom freezer, o freezer fica mais na parte de baixo. O modo fast acionado pelo painel garante que nada da geladeira se estrague e o refrigerador mantém a temperatura nos compartimentos por até 6 horas, mesmo com o abre e fecha da porta. Com essa geladeira Electrolux, bottom freezer, inox, você terá muito mais flexibilidade para curtir os momentos. Se você quer adquirir essa geladeira, é só clicar no link que vai estar na descrição do vídeo.